E aí pessoal, beleza? Molas aqui na área pra dar um recadinho rápido aqui. Muitas vezes o pessoal me pergunta como que faz pra ter oportunidade de treinamento comigo ou até com o clube que me fez como jogador de xadrez, né? Que é a Casa de Xadrez. Então aqui tá uma explicação rapidinha aqui do site da casadexadrez.com, né? Aqui tem o WhatsApp, dá pra ver na tela, só acessar e perguntar sobre questão de treinamento comigo, né? Ou com o Júlio Apertosa. E também temos uma novidade que é a questão de alguns cursos aqui que a gente já tá só aí lá na parte curso, que a gente vai acrescentando aqui pouco a pouco no site, que dá pra pessoa adquirir. Então depois dá uma fuçada aqui no site, né? www.caxadrez.com e é nóis aí, beleza? Vamos lá! Caroquinha! Rapaz, o cara deve tá louco ali, aquele calça em pirata ali. Aquele calça em pirata deve estar louco de perder aquela... Mas vamos focar, vamos focar que a meta aqui é caçar o Magnus. Caraca! H6 é pra dar uma possível fuga pro bispo. E se G4, bispo D7. Esse é um truque aqui que tá aí na posição. Quando o cara acha que você vai pra um lado, você vai pro outro. É, esse planinho é essa mambaia, né? Tudo bem, é um plano justo. Os capivaras gostam de fazer nessa posição. Eu entendo. Esse peão aqui a gente vai coletar daqui a pouco. No final. Podem anotar. Esse peão será meu. Não vai ser mais. Não vai ser mais. O cara tá querendo dominar o tabuleiro inteiro, hein? Não é assim que funciona as coisas. Quem tudo quer, nada tem. Nossa, que filósofo! Nossa! Que filósofo você! Pessoal, aproveitando, eu não sei quantos tem. Esse ano eu quero fazer algumas coisas um pouco mais inteligentes. Então é o seguinte. Entrem lá no Clube Molina do Chess.com. Valeu, hein? Peraí que eu tomei isso hoje. Valeu, talent! É nóis. Entrem lá no Clube Molina, no Chess.com. Eu já nem lembro qual que é o comando, mas eu acho que é exclamação clube. E fiquem ligados no YouTube. Porque coisas novas estão chegando lá todos os dias. Comecei uma série da Rui Lopes lá que é interessante. Vamos jogar esse lance aqui. Lance provocativo aqui. Também fiquem de olho no meu Instagram e no meu Twitter. O Twitter... Eu fiz o Twitter só pra trolar o que ele disse, tá? Então... Opa! Ixi, o cara tá querendo me amassar, hein? O cara tá querendo me amassar, mas eu tenho uma dúvida. Onde que esse cara vai rocar, né? E é isso aí, moçada. Bem, vamos lembrar... Vamos tentar lembrar esse cidadão que ele também tem rei, né? Porque afinal de contas... Não é só eu que posso levar a mate. Ele também tem rei. Ele vai rocar pra que lado aqui? Pra lá do rei... Beleza. Tomar, toma. Se eu tomar, ele vai tomar. Aí eu tomo intermediário ali. Ele toma. E aí depois... Aí eu vou tomar aqui. Agora é esse. Permesso. Agora é esse. Eu não sei se o que eu tô fazendo aqui tá... Exatamente correto. Pero lo que está hecho, está hecho. Vou tentar fazer um bloco ali. Talvez essas trocas tenham sido capivarísticas. Não sei. Tô fazendo um bloco ali. Ou tentando, né? Tem truques aqui. O cara tem que se desvencilhar. Voltei. Isso aqui é só pra testar se o cara quer empatar. É. Mas eu, sinceramente, não estou afim de empatar. Eu estou aguardando penduradas do cidadão. Então, eu vou jogar esse. Estou mais sólido que uma peneira. Se eu trocar aqui. Não, mas não tem necessidade de trocar, né? Meu plano troquístico aqui não é necessário. Então, eu vou começar. Peraí, cavalo por F4, bíceps por F7, cheque, não. Tem a coluna, rapaz. Estou com dor na coluna. Peraí, se eu fizer esse, um duplex sem varanda, e a gente vai marchando aqui com o nosso monarca até ganhar um peão. Peraí, se eu fizer esse, um duplex sem varanda, e a gente vai marchando aqui com o nosso monarca. Vamos fazer dama. Que aula de finais que eu dei no cara. Pôr direito a bloqueio e tudo, né? A cavalaria, ele sofreu o ataque dos três cavalos. E aí fica a dica pra descobrir quem é o terceiro cavalo. Peraí, se eu fizer esse, um duplex sem varanda, e a gente vai marchando aqui com o nosso monarca. Obrigado.